Presidente, o PSB orienta sim, e eu quero aproveitar esse momento para registrar aqui da nossa indignação com a manifestação do ministro Paulo Guedes em justificar a necessidade de eliminar as deduções de imposto de renda para bancar programas sociais. Sinceramente, mostra qual é a cara desse governo, que quer tirar exatamente da classe média para pagar a conta. Vamos aqui discutir o problema do imposto sobre grandes fortunas, vamos aqui discutir a maior participação da questão dos impostos dos bancos, porque aqui nessa Câmara não aprova nada contra banco. Então, sinceramente, ou a gente faz de verdade que aqueles que têm condições de contribuir com esse momento do país contribuam, ou a gente vai continuar tendo um sistema tributário brasileiro que é hobby-wood às avessas. Ou seja, na verdade, concentra a riqueza em vez de distribuir riqueza. Então, sinceramente, a nossa indignação com essa manifestação do ministro Paulo Guedes. Obrigado. Obrigado.